Olá, olá, galerinha! Olha eu, né? Demorei, mas tô de volta. E agora, dessa vez, é pra valer, né? Estamos aqui retornando com os vídeos. Dei uma pausa porque a gente tava com alguns problemas, deu alguns problemas, muita confusão. Então, não tive tempo, tive que dar uma pausa. Mas, agora eu estou de volta, né? E vamos aqui dar início à volta, né, das gravações dos vídeos do T-Sims e em outros jogos também. Então, vamos nessa, galerinha. Nesse vídeo, eu tô bem por fora, tá bom, das coisas do T-Sims. Teve atualizações? Não sei nenhum que teve. Eu perdi tanta coisa. Mas é assim mesmo. Então, vamos lá. Nesse vídeo, irei fazer a missão Mercado da Cidade Sim, que é o evento Penteados, Coque e Depe. Por quantos dias vale, Joyce? Não sei. Não faço a mínima ideia. Quando eu atualizei o jogo e abri ele, já tava assim. Então, vamos só fazer o que tá aqui. Eu não sei quantos dias vale, eu não sei de nada, tá bom? Então, eu tô aqui no estúdio de cinema. Vocês têm que colocar o cinto pra trabalhar. Consegui itens para preencher essas caixas. E ao enviar o pedido, a gente vai preencher aqui essa barrinha de baixo. Então, vamos lá. Enviar pedido. Ó, se vocês perceberem, toda vez que a gente envia o pedido, né? A caixinha, ou a barrinha de baixo, ela vai preenchendo. E toda vez que ela atingir o limite, a gente vai ganhar prêmios. Tipo, agora ganhamos o banquinho retroazul. E vamos aqui continuar enviando os pedidos, tá bom? Gente, eu não tô respondendo os comentários de vocês. Mas eu vou dar uma resposta aqui por cima de alguns. Digamos aqui rochas, brasas, onyx, bambu e algumas coisas, né? Eu vi um comentário hoje, não lembro de quem é, esqueci o nome da pessoa. Perguntando se meu celular é iOS. Meu celular é Android. Ganhamos agora a cama ancestral. Meu celular é Android. Vocês me perguntaram como eu tenho moedas infinitas. Gente, eu procurei vídeos no YouTube. Baixei o mod como era infinita. E zais. Aí vocês falam, ensina, grava um vídeo ensinando. Gente, é... Vixe. Eu nem lembro mais como é que faz. Pra eu fazer de novo, eu tenho que assistir os vídeos novamente. Pra ver se ainda dá certo, né? Porque faz muito tempo. Que eu... Faz um certo tempo já que eu... Botei meu jogo com a moeda infinita. E dá um trabalhinho. Então... Não me peçam isso, por favor. Eu fico do coração partido. Mas... Ensinar vocês a... A ter moeda infinita. Eu acho que eu não vou conseguir não, gente. É complicadinho demais. Tem que ter paciência. Tempo. E eu tô sem paciência. Um pouco. E sem tempo também. Talvez... Quando eu precisar... Eu vou até sair aqui, ó. Pra vocês verem, né? Eu tô quase preenchendo. Meu... As minhas moedas estão acabando, ó. Quando minhas moedas acabarem... Aí eu gravo um vídeo ensinando como é que faz pra ter moeda infinita. Várias moedas, né? Mas enquanto não acabar, eu não vou fazer, gente. Tá? Um dia eu vou trazer esse vídeo aqui pro canal. Mas não agora. Quando as minhas moedas acabarem, aí eu trago, tá bom? Então... Não fiquem perguntando... Quando é que eu vou trazer vídeo com moedas infinitas. Que vai demorar um pouco. Eu vou trazer. Mas vai demorar um pouco. Tá bom? Ganhamos agora tapetes circulares em rocha. É... E gente... Também, né? Se vocês verem um comentário de alguns coleguinhas... Respondam. Por mim. Porque eu estava realmente com muita coisa. Eu não tive nem como responder. Eu não sei nem quanta gente tem inscrita no canal. Eu não sei nem mais de nada. Eu tô mais perdida que se é que tiroteiam. Então eu vou... Me capturar, né? Olhar as coisas ainda agora. Então... É um vídeo de retorno... Pra mim aceituar das coisas. Então se vocês souberem das novidades do jogo... Deixam nos comentários. Pra me deixar um pouco atualizada, né? Porque eu estou desatualizada. Vamos ver aqui. Já estamos quase no final, né? Pronto. Mercado da Cidade Sim. Evento Penteados Coque e Dapper. Parabéns. Você concluiu com sucesso este evento do Mercado da Cidade Sim. E desbloqueou os penteados históricos Coque e Dapper. Esses penteados já estão disponíveis em qualquer guarda-roupa. Tá. Vamos olhar aqui o guarda-roupa, gente. Vamos aqui na casa da Mari. Vamos dar uma olhadinha aqui no guarda-roupa, né? Dela pra ver os penteados. Gente, na Cidade vocês estão fazendo frio. Na minha tá. Estou com frio. O vídeo já faz uns dias, já que tá esse frio. Esperar aqui carregar. Deixa eu botar esse daqui pra cá, né? Cabelos. Ai, que lindo, gente! Amei. Que tudo! Amei. Ai, gente. Vocês sabem que eu gosto de roxo, né? Eu gosto dessas cores assim, né? Ai, muito lindo. Será que pra homem teve algum penteado, gente? Deixa eu dar uma olhada, né? Deixa eu botar pra cá. Vamos olhar aqui o guarda-roupa dele. Pra ver se tem algum penteado, né? Legalzinho, né? Cabe... Ô, não é cabeça não, gente. Cadê? Cabelo. Ó, ganha mocinha, gente. Ó aí, ó. Bonito. Combina qual com ele, gente? Hum, eu vou deixar esse daqui, né? Fica legal com ele. Aí. Pronto. Pronto, gente. O mercado da cidade, sim, é uma missão bem simples, né? Não tem muito segredo, muito mistério, nem nada. Então, já concluímos. Como eu disse, esse é um vídeo de retorno, né? Então, vamos voltar aos poucos. Então, para a volta, nada melhor do que um vídeo simples do mercado da cidade, sim. Então, é isso, galerinha. Esse vídeo vai ficando por aqui. Curta, comentem, se inscrevam no canal e ativem a opção de sininho. Não sei quantas pessoas têm inscritas no canal, porque eu nunca mais olhei. Mas, obrigada a todos, todos os inscritos, tá bom? Eu não tô comentando os comentários de vocês, mas eu vejo, mas eu consigo ver todos os comentários, porque recebo notificação. Mas, a partir de hoje, né, vamos voltar a bater aquele papo nos comentários. E qualquer dúvida, gente, vá deixando. Quando não puder responder, por favor, peço que vocês já ajudem seus coleguinhas, seus coleguinhas e respondam, tá bom? O objetivo do jogo é se divertir. Não se esqueçam disso. Até o próximo vídeo, meus amores. É isso, beijinhos.